A CIDADE NO BRASIL 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 da parte acquisition, a saber a topografia, a fotografia, a télédética, os sistemas de posicionamento, então isso é a parte acquisition. Depois, uma vez que essa informação é aquise, passamos à análise e o tratamento de essa informação e terminamos com a integração dessa informação nos sistemas informáticos. Isso que faz que essa filia é uma filia muito informatizada e necessita, obviamente, então há vários modos que se ensinam, que são relacionados com a informática, principalmente os modos de algoritmo, os modos de programação e desenvolvimento. Porque a finalidade é que essa informação, após ter feito a aquisição, após ter analisado essa informação, a sempre falado de informação geográfica, vai ser objeto de uma integração em um sistema de informação geográfico. Então, a filia de gêni civil à l'école Hassani et Travou Public é uma das primeiras filias à l'école. Ela prepara os engenheiros de gêni civil para trabalhar no sectores de trabalhos publics, de construção, de bâtimentos, de construção, de construção, de construção, de construção, Ela prepara um curso de três anos. Então, a primeira ano, há alguns cursos de gêni civil, como a resistência dos materiais, como a mécanidade dos milíos continuos, a topografia, a hidrolação. Então, a segunda ano, há alguns cursos mais específicos, como a construção de gêni civil, como a construção de gêni civil, como a construção de gêni civil. Então, há alguns cursos de gêni civil, como a construção de gêni civil, como a construção de gêni civil. Olá, nós somos o 3º elevador de gêni civil de trabalho público, filia de gêni civil. Nós participamos últimamente à uma competição Fresca e Cap, das vocais inteligentes, que se desenvolve à Mondiapolice. É a primeira edição na África. Antes de tudo, eu quero agradecer nosso departamento de gêni civil, que nos oferece esse espaço de trabalho. Também agradecer a nossa administração, que nos oferece o material necessário para realizar essa competição. Também o coro professoral, que nos empurraçou, que nos entregue, que nos entregue as informações necessárias para realizar a competição, como o senhor Havid, que nos entregue muito, que nos entregue, ele passou de noite pela branca com nós, e ele a sacrifido o nosso domingo para nosso interesse. Eu nos agradeço infinito. Concernando a competição, nós estamos dentro do nosso grupo de gêni civil, que é o objetivo do nosso clube de gêni civil, o STP Electropower, que foi criado ultimamente. A competição é uma competição internacional consistente à fazer a concepção e a programação de um modelo de voiture inteligente, autonome, que conhece a trajeto de uma maneira autonome sobre o intervenção de qualquer outro. A competição foi para nós um desafio. No início, não imaginamos que nós vamos remorcer essa competição. Outre a formação ingénieira dispensada por seu corpo professoral altamente qualificado, o HTP é a escola líder em termos de formação continue. Ela oferece a possibilidade de acceder a vários mestres, como o MBA, Master of Business Administration, de l'Ecole Nationale de Pont-et-Chaussée. O programa do Master of Business Administration se está emprunte por dois anos. Ele comprena cerca de uma vingtia de modules que balaie tudo o que é a relação com a gestão de emprego, o business. O marketing, o management, a finance, a contabilidade, enfim, um pouco de tudo. Então, tudo isso se corrompe por um projeto profissional. É uma sorte de projeto de fim de estudo. E nós temos professores de alto calibre, que são escolhidos entre as melhores universidades e escolas de business do mundo. Os meus colegas são pessoas que têm uma grande experiência do mundo profissional. Então, eu tento aprender em mesmo tempo dos meus colegas e dos meus professores. Polivalência e pluridisciplinaridade, tels são os traits inscintes de l'ingénieur de l'HTP. E c'est dans cette optique, e para assurar o abertura de seu aprendizado, os estudantes, o edificio de 2001, o programa intitulado Projet de Initiative Personnel, ou tudo simplesmente PIP, mas tendo em exergue a finesse do potencial artistico e cultural de l'HTP. O projeto cultural é um modelo de ensinamento à l'école Hassanian, um modelo obrigatório, que faz parte do curso escolar. Ele é constituído de duas partes. Uma parte que concerne um ciclo de conférences, que são várias conférences obrigatórias, programadas durante o ano, sobre os sujeitos de atualidade, de reflexão, com geralmente de conférenciais de renom. Os alunos são depois interrogados, e pedem-se de fazer um contornado sobre a conférença geralmente. Isso pode ser também algumas questões sobre o tema. O outro lado, o projeto de iniciativa personal, em primeira ano. São projetos que podem ser de ordem cultural, que podem ser artistas, sportivas, teatras, enfim, todos os lugares que concernem a cultura. Estes projetos são escolhidos por os alunos, escolhidos, realizados e e sostenidos por os alunos. Eles têm para o objetivo de abrir os alunos para o mundo exterior, o desenvolvimento de espris de iniciativa, o melhoramento da comunicação com o exterior, etc. Depos de dois anos, nós temos lançado o PDS, o Projeto de Desenvolupimento Solidaire, que são, em fato, de projetos quase que de promoção. Il y en a, isso concerne, então, a 2ª ano, ele y en a 5 à 6 par ano. São projetos com 40 à 50 estudantes, alunos ingénieiros, que vão realizar um projeto consistente. Isso pode ser de promoção do dandouar, de uma região, com várias dimensões, de criar de emprego, de valor, de ameaçamento de uma escola, então, é pluridisciplinaire. E é a perspectiva de criar de valor para a sociedade civil marocada e fazer os alunos ingénieiros aprender a ser solidários dos Marocais e dos Marocais que não têm a chance de ser em uma boa e grande escola de ingénieiros. Un parascolaire manifesté par des événements de grande envergure realizados por uma multidão de clubes de l'école assurem seu excelência e rayonement. Enactus HTP é um clube issu da Escola de Travou Público criada em 2007 e que é tornou recentemente uma associação. Nos clube, formado de 60 alunos ingénieiros passionados que querem mudar a vida das mais demunas, não não em lhe donar de dinheiro, mas em criando a riqueza e nos poussando e nos encorajando a criar as próprias empresas. Isso é o que se chama o entreprenaried social. Enactus HTP faz parte de um internação internacional de uma ONG que se chama Enactus. E nos pôs, nós, eleve-ingénieiros, a criar, a realizar projetos cada ano. Enactus HTP realiza projetos nesse sentido. e participa a uma competição nacional e internacional organizada por Enactus, que é uma ONG internacional. Nós, Enactus HTP, temos um palmarés muito importante. Nós somos finalistas em 2007 da competição nacional, double champion do Maroc em 2009 e finalista em 2013, mas também 5e no nível mundial em 2008 em Berlim. L'un dos estudiantais mais 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 fort do royaume. O forum EHTP Entreprises vem de célébrer 17 anos de existência, incrustando l'originalidade e o professionalismo dos estudiantes de l'EHTP. O forum EHTP Entreprises é um dos mais mais um dos estudiantais do royaume. Essa semana, ele faz seu 17e aniversário através de uma edição excepcional do todo o sentido próprio do que a por tema investimento en Afrique a novo garant do desenvolvimento internacional. Nós somos 70 eleves de l'Ecole Hassane Travaux Public enthousiastes profissionais e acharnados para realizar esta manifestação. Cada ano l'Ecole acolhe as olympiades EHTP um evento espectacular exibindo diferentes actividades sportivas artisticas e intellectuelles e des competições dans le nombre d'écoles participantes dépassent les 25 écoles des plus grandes du royaume. d'é d'é Se inscreva no canal. Un tifou de 165 m² annonçant l'ouverture officielle des Olympiades concrétise le talent artistique éminent des élèves de l'HTP. Un tifou de 165 m² annonçant l'HTP. Un tifou de 165 m² annonçant l'HTP. Cours, TD, TP, PIP, PDS, Parascolaire, fonds de l'ingénieur EHTP, c'est un modèle exemple. Le résultat est un lauréat dans l'esprit innovant et polyvalent déborde. Plus de 4000 lauréats de l'école Hassani et de travaux publics, formant un réseau soudé, témoignent l'excellence et la singularité de leur école chérie. Dans l'entreprise, l'école Hassaniya est considérée comme l'une des meilleures écoles, sinon la meilleure d'écoles d'ingénieurs au Maroc. Cette réputation, elle a pu l'obtenir notamment grâce à la qualité de ses lauréats dans l'entreprise, dans le monde professionnel. Le lauréat de l'EHTP se caractérise notamment par un esprit d'initiative qu'ils ont pu acquérir durant leur formation, grâce notamment à tout ce qui est PIP, projet, club, etc. Ils se caractérisent également par leur ouverture sur le monde extérieur et culturel. Ils se caractérisent par leur facilité à travailler en équipe, à s'adapter au monde professionnel. L'école Hassaniya contribue au développement du pays en mettant sur le marché près de 250 ingénieurs par an. Des ingénieurs qui sont acteurs de grands projets qui visent à développer le pays, à savoir des projets d'infrastructures et des projets industriels, tels tous les projets d'autoroutes, Jidida Asfi par exemple, tous les projets portuaires, les projets du port de Safi, du port de Tangemède, prochainement du Nador Westmed, et des projets industriels de grande envergure, tels que les grands programmes de l'OCP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501